A prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do município de João Pessoa voltou a ser obrigatória a partir desta semana. A exigência estava suspensa desde o ano passado devido à pandemia da Covid-19. Para evitar aglomeração na sede do IPM, já que a prova de vida é realizada presencialmente, esta será feita no mês referente ao aniversário do beneficiário. Então olha só, o calendário segue até julho de 2022. Os aposentados e pensionistas terão os 30 dias do seu mês de aniversário para realizarem a confirmação do cadastro, sob pena de terem o benefício suspenso. Todas as pessoas que recebem o benefício por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético, serão obrigadas a realizarem a prova de vida. E olha, para evitar aglomerações, os beneficiários devem fazer o agendamento prévio no site do IPM. O endereço é ipmjp.pb.gov.br. Para a prova de vida, os servidores devem levar cópia de comprovante de residência e também em documento com foto. O IPM está localizado na rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, que fica no centro da cidade, aberto das 8 da manhã às 2 horas da tarde, de segunda à sexta-feira. E aí E aí Obrigado.